Na verdade são quase três volantes, foi uma grande perda pra ele. E o time não tá conseguindo sair pro cabo de ataque, o São Paulo se aproveita. O cruzamento do Juan, caprichou Dagoberto! Gol! De novo Dagoberto, do São Paulo! Toma a bola no meio-campo. Aparece no ataque o Juan. Olhou, mediu e foi. Olha lá, olhou. Tocou com precisão. É como o pessoal do futebol diz, não é um cruzamento, é um passe. Do Juan pra cabeçada firme do Dagoberto. Pro fundo do gol. Dagoberto, camisa 25.